olha aqui a gente voltando fazendo vídeos da tela depois de um maior tempo fala oi pra tela oi pra tela ela brincando no cavalinho sozinha aqui na praça de cachoeiras de macacu balança filha alguma coisa fedendo balança tela isso balança segura segura, segura segura aqui segura aqui segura aqui linda minha filha lindona chau chau e chui chui chui